A loucura, 13 metrinho, cheguei. Cheguei. Vim de carro, mano. Nossa, não esperando você, cadê o neguinho? Tá chegando. Começa com esse balão cheio, vai fazer quase duas horas. Cheguei, cheguei, cheguei. Dá pra pegar no alto. Aí, ó. Segura aí, segura. Segura aí. Você viu? Segura. Galera, tá saindo aí, ó. Filmando aqui, certo? Voar, 13 metrinho. Fogo na bocha. Certo, galera? Mais um trabalho aí do neguinho. Deu tempo. Esperar ele soltar os focos. Pra não chegar mais perto do bicho. Eu prometo que ele não vai ganhar. Sobre aqui dois, ó. Eu não vou parar porque ele não vai cair mais. Só piscina aqui, tá? Por que ele não vai cair? Não, ele... É? É só pisca verde. Tô filmando. Quando eu coloco pra filmar, ele só pisca verde. 300. É, Zinho, não vai dar não, hein? A bateria já tá acabando. Ó o rodanel. Em cima do rodanel. Tinha abrigo o nosso. Tá em cima do rodanelzinho, exatamente. Não, tá saindo normal. Não dá nada. Minha bateria já tá com 55. O pavio tá muito grande, o lento. Então... Abriu. Opa! Já deu sinal. Deu sinal, galera. Deu sinal. Vai, vai que dá tempo. Ufa! Vai pegar pelo menos embaixo. Fê, cuidado da piscina aí, viu? Aí, galera. Aí, ó. Show! Deu pra pegar os apitos. Vou subir mais alto um pouquinho, né? Viu? Viu? Eu tô perto do balão. Viu? Viu? Show, mano. Aí, galera. Deu pra pegar os apitos. Caramba! Deu pra pegar, ó. Só de caramba! Meu vai 3. Show! Vem, vem, vem! Vem! Olha esse por dentro! Uma loucura aí, ó. Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! O nível de bateria está baixo, o avião irá para o ponto de casa em 10 segundos. Beleza? Já deu 1000km, vou ter que estar voltando aí, é o que deu para... Agora tem que voltar mesmo.